caramba gente foi difícil de achar em vou aproveitar vou passar essa dica pra vocês paguei 30 34 reais e 90 centavos aqui em uma loja em uma terra de construção estão pedindo 21 reais por que você não foi comprar lá andré simplesmente estava fechado uma loja fechado vai aqui uma dica tá tem vários modelos dessa aqui que você se engana já comprei errado quando você for comprar preste atenção no desenho tá melhor até você bater uma foto com seu celular antes você comprar tá que tem isso aqui mais largo mais comprido mas assim aparentemente a mesma coisa mas não é que se você comprar do mais largo dá pra botar aqui dá pra você vai ter que entortar as beiras porque essa parte da que você mais larga essa parte daqui vai tocar na parte nessa parte daqui não pode tocar se não vai derreter né aí eu tive que entortar eu fiz isso na minha sogra e funcionou porque eu não sabia que preste atenção no desenho que tá aqui que é o desenho do seu da sua resistência e fomos nós agora engraçado a taxa que a parte mais larga engraçado né só parte daqui a parte que sobrou parece ser mais larga mas é que é o desenho esse daqui ducha outra dela dela ducha e tem isso que tá aqui pelo desenho é esse mesmo tem vários tipos da gente não preste atenção nisso aí vamos aproveitar agora né e vamos aqui ver como é que se troca isso aqui que não tem nenhum segredo você abrir isso aqui não é melhor cortar com a tesoura cara tá com a tesoura aqui para poder tirar direitinho para não dar problema né tomar cuidado que é muito fácil de você estragar cara gente essa peça aqui ó é muito fácil de você estragar olha como é que ela é opa deixa eu ver aqui que tinha dois papéis dentro ó tinha dois dois papéis dentro engraçado deixa o papel mas é a mesma coisa eu vou estar do dois tá vendo como é que ela é a gente tipo fita ou como é que se coloca André aqui ó bom estourou do lado de cá pode ver que ela tem um lado mais curto mais comprido obviamente o lado mais curto vai ficar aqui o lado mais comprido vai ficar por aqui ou aqui vamos verificar aqui no desenho tem aqui umas marcações aqui ó a b e c vamos ver se tem essa marcação aqui mesmo tem aqui ó a b e c de fato tem aqui ó a b e c tá escrito aqui a b e c agora aqui ó e aqui tá escrito aqui não tem escrito aqui não tem nada escrito bom então como é que se coloca esse aqui bem tá aqui achei aqui uma parte que identifica bem a questão da resistência aqui tá essa aqui é a essa aqui é a b daqui a ser ou seja do b para o c é a menor do a para o b é a maior segundo o desenho que tá aqui tá a b e c então é assim a a a b e c então o a obviamente na letra a aqui é aqui ó é aqui opa aqui realmente é o é o b aí que eu já vou mostrar para vocês tá a a b aí a a opa e aqui é o c é e eu só vou só fazer esse ajuste vim aqui para ficar um pouquinho folgado não fica tanto assim Poxa, mas fica esquisito Muito esquisito Mas é aqui Agora vamos botar de novo O reservatório Tomando cuidado sempre Para você sem querer não estragar a resistência Não bater na hora Acachou Não foi não Pronto, foi Está desligado Está desligado Está desligado aqui também Vamos ligar aqui de novo Vamos ligar aqui a água Só a água Para verificar se está tudo direitinho Se não tem vazamento Tudo funcionando novamente Não está com vazamento aqui Vai fechar direitinho Olha o barulho Mais quente ainda Aí começa a morda e vai esquentando depois Bom Barulho maior Vamos fechar E vamos ligar a máxima O barulho já vai Engraçado A máxima tinha que fazer mais barulho Não está fazendo Está ligado É, mas está mais quente mesmo Uau Está começando a esquentar mesmo Engraçado Faz menos barulho A máxima Resolvido o problema Olha Música 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 Música